Pronto, eu e Murilo Azevedo no baile do Simeone, tá ligado? Aí tinha uma novinha doida pra se envolver com nós Aí eu cheguei no ouvido dela e falei assim, ó Ela te pega de jeito, fura teu bloqueio Puxa seu cabelo e te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas No baile do Simeone essa novinha se acaba Oi, toma, 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 safado Toma, 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 safada Leite nenhum na cara Toma, toma, safado Toma, 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 leite nenhum na cara Te pega de jeito, fura teu bloqueio Puxa seu cabelo e te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Toma, 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 safado Toma, 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 safada Leite, leite, leite nenhum na cara Mais um dos cabelos do Murilo Azevedo A vela hora vai, hein Essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Você pega de jeito, fura teu bloqueio Puxa seu cabelo e te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas No baile do Simeone essa novinha se acaba Oi, toma, 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 safada Oi, toma, 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 safada Leite nenhum na cara Leite nenhum na cara Toma, toma, safada Leite nenhum na cara Te pega de jeito, fura teu bloqueio Puxa seu cabelo e te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Toma, 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 safada Toma, 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 safada Leite nenhum na cara Não importa se é da rua ou de rata Cachorra, cachorra Cachorra, cachorra Cachorra, cachorra, cachorra Cachorra, cachorra Cachorra, cachorra, cachorra Feliz af pattern, telefna, cachorra